Santos Cordeaux da França, ela levou e levantou o nome do Katar Shotokan durante muito tempo e não fazia feio não. O problema é que na época que ela começou a brigar lá, tinha muito atleta de estilo com Katar mais complexos do que o nosso da Shotokan. Mas tinha sempre boas execuções. E ela nessa final do Campeonato Mundial 2016, ela pegou ninguém nada menos que a Rika Osami do Japão. Cara, a Rika Osami, a Rika Osami, Márcio, não sei se tu já viu Katar da Rika Osami, você deve ter visto já. Pense numa japonesa magrinha, franzina, pra ter um Katar forte e descansante, mano. E aí, people, se você é novo por aqui, eu sou o Estênio Almeida, faixa preta de Karatê, quinto da Shotokan, e até do profissional de Karatê aqui na Polônia. E se você gostar desse vídeo, considera se inscrever no canal. E se você já for inscrito, já deixa aquele like aí, compartilha com os amigos, pra gente fazer esse canal bombar aqui. E a gente tá sempre trazendo vídeo novo pra vocês. Sem mais relongas, vamos pro vídeo. Cara, ela tem que meter pra estourar a boca do balão, velho. Santos Corrida entrou. Olha, Santos Corrida entrou. Ela tem que mandar um Katar estourado, velho. Eita, foi o Xoxu. Eu pensava que ele ia mandar um uns, que ela tem um uns muito top, velho. Mas, como hoje em dia o pessoal faz, pode ser que ela consiga mostrar mais o Kimê. Mas, como eu já mencionei, o unso dela é... Mas, pode ser que ela tenha usado já nas outras rodadas. Recalçamos, tá ali de costa. Comenta aí embaixo pra vocês se competem. Se você se encolhou no Katar do adversário, ou não. Eu achei o primeiro soco, não foi bom. Achei um pouquinho solto demais. Boa. Eita, caramba. Cara, no começo do Katar, velho. No começo do Katar, ela desequilibrou. Como é que fica a cabeça do atleta aí, cara? Meu amigo, velho. Continuou, cara. Claro que não tá com a mesma intensidade. Porque o que acontece? Quando você desequilibra logo no começo, você fica com a cabeça no adversário, vai que ele desequilibra também, né? Aí pronto. Mas, tá bom, o Katar tá ruim, não. Cara, a pessoa tem que ter um psicológico bem seguro pra conseguir continuar e... deixar pra lá. E fio o conselho pra vocês. Sempre continue. Essas viradas, ela tá fazendo mais tranquilo. O pessoal torcendo e empurrando ela, né? Poxa, cara. Eu já tinha visto um corte desse vídeo, ela desequilibrando, mas não sabia que tinha sido nessa final. Só que badate foi badate. só que é o que eu tava aqui. Pra fazer um corte de pedação, né? Ó,科 da. Quase de pedação. Tá com um corte de pedaço. Tá com um corte de pedaço. Tá com um corte de pedaço. É, tá com um corte de pedaço. Tá com um corte de pedaço. Ela fez o que ela fez. Estou passando o pano não, mas ela fez o que ela fez. Manteve, continuou. Então, ela foi capaz de fazer o que ela fez. E agora, vamos ver a Rekida Yusami do Japão. E como você disse, ela já usou mais supercarters, antes das rodadas, para chegar até a final. Então, ela limitou a sua escolha aqui. E vamos ver o que a Rekida Yusami tem na esquerda. A Rekida Yusami tem na terceira, e o último campeonato do Jardim do Japão. E você põe, vai ser ou vai ser ou vai ser ou vai ser ou vai ser. Rekida Yusami. Eu acho que ela vai fazer o Chatagnara com o Xanku. Falei, Chatagnara com o Xanku. Uma longa, uma longa Katara. O Katara é um gigante. Mas o dela, cara. É um campeonato mais forte do que o Goji Shiosho. Sim. Ela disse que ela não assistiu. Ela disse que não sabia que ela tinha um pouco desculpa, mas ela teria ouvido o chão. Eu fui um dos judges em... Eita. Eita. Caraca, olha isso aí. Mano. Olha isso aí. Mano. Cara, que transições, mano. Olha. O pessoal tá comentando, bicho. O pessoal tá comentando. Tem noção. No meio do que ela tá, pessoal. Caramba, olha aí o que ela tá fazendo. Olha a consistência disso daí. Meu amigo, Rikosami. Apresentou, né? Alguns mundiais e aposentou. Ela teve como técnica da seleção japonesa. Não sei se ela ainda está. Ela ajuda muito o Kazuma Samoto. Muito bom, velho. Lá vai. Saquinho. Eita, rapaz. Eita, rapaz. E aí, bicho. Não. Não. Olha isso aí. Pô. E ela já tá lá, pô. Ela já tá lá. Que transições, cara. Cara, porque ela não para, bicho. Caraca. Mata. Mata. Mata o bigueria agora. Galera empurrando. Cara, foi muito bom, velho. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Passou o carro na Sunscope. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A simetria das estrelas é de cada lado. Falei para o marinha bater força desgraçada. Não. Olha, bichinha. Que bom fome. Que bom fome. O da azul, velho. 5x0 azul. É, não é que fala, velho. É, que catável. Obrigado, pessoal, que sugeriu esse catar. Rico é o Sam, é rico é o Sam, cara. Igual Sandra Santos. Muito top, cara. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Sugestões de novos vídeos. Comenta aí embaixo. Ou lá no meu Instagram. Esse que vai estar aparecendo na tela pra vocês. Se bebê não dirija. Respeite o pai e o mãe. E se fizer alguma arte marcial, respeite o seu Sam. A gente vê no próximo vídeo. Fui.